O Sol João chegando e nós aqui na Pila da Neve, no Alice Park, em Gomerosa. Vem comigo, você vai se surpando. Ó, o que é anunciando? Aqui, deixa eu ver como se... Aqui, ó. Vamos entrar dentro do lado aqui, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá sentir frio. É todo frio! Vamos trocar uma moda pra esquentar. É todo frio! Olha só que legal Vila da Neve aqui em Pomerolha Vim com a gaita aqui Olha a neve meu filho Vamos ver, vem cá Olha que legal Vamos fazer outra música aqui Vamos rodar, vamos rodar Se quem quiser tomar um chocolate quente aqui E aqui A gente tem um brinquedo Pra você descer Onde eu vou descer Serigol, bora lá Eu acho que eu vou descer E aí E aí E aí E aí